Salve rapaziada, tudo beleza? Tio Sena na área e manos, é o seguinte, hoje estamos aqui no Anime Soul X para mais um vídeo da nossa sériezinha aqui nesse jogo maravilhoso. E manos, é o seguinte cara, vai ter uma nova atualização no game, sim galera, toda quarta-feira temos aí um mini update. E a gente precisa estar preparado tanto para a atualização quanto para o mini update. E nesse vídeo a gente vai estar se preparando. Tio Sena, como você vai fazer isso? A gente vai pegar, galera, passivas para a gente, tá? Vamos tentar girar algumas passivas aí, ver se a gente melhora elas. A gente também vai mudar, galera, nossa raça, vamos tentar fazer isso. Vamos aumentar o nível do nosso acessório, vamos tentar pegar novos elementos e muito mais nesse vídeo. Então fica até o final dele que com certeza tu vai gostar, beleza? Só deixa aquele like aí no começo desse vídeo para estar ajudando o canal do Tio Sena, meu jovem, beleza? Então é nóis, mano, vamos clicar aqui com a gente que com certeza tu vai gostar bastante. Começando com nossas passivas, tá? Nossas passivas, galera, como vocês podem ver, eu estou com a Destruidor. Essa passiva, ela é muito boa, tá? Realmente, galera, é uma passiva muito boa mesmo. Como vocês podem ver, ela é 0,05. Só que, galera, chegou esse cofre, aonde você pode estar deixando todas as suas passivas aqui e você continua girando. Se você mudou, você pode vir aqui, ó, mudar a passiva sem problema nenhum. Você não vai perder. E isso é muito útil. Por quê? Porque agora, galera, a gente tem chance de tentar pegar uma antagonista ou um mistério da vida, tá certo? Então a gente vai girar 920 vezes aqui para ver se a gente consegue pegar alguma coisa interessante, tá bom? Então não sei se faz alguma diferença. Eu já falei para vocês sobre utilizar aqui as poções, mas vamos lá, mano. Vamos estar girando aqui, tá bom? Então eu vou estar ligando apenas com essas passivas aqui e a gente já vai começar aqui a girar. Eu espero muito que a gente tenha alguma sorte, galera, de pegar pelo menos alguma secreta. Seria muito útil e muito importante aqui para a gente. Mas também, galera, vamos ver aí o que vai ser. Ainda bem que a gente agora pode voltar com a passiva que a gente estava, sem problema nenhum. Então, com certeza, vai ser bem legal aí. Galera, eu já queria que vocês comentassem aqui embaixo como é que está aí o nível das passivas de vocês. Vocês já conseguiram pegar as passivas secretas ou vocês ainda não estão pegando? Como é que está, galera, o nível aí de vocês? Eu vi alguns comentários em alguns vídeos falando que já tinha pegado a antagonista, né? Que é um comentário aí, galera. Vocês estão tendo sorte ou vocês estão tendo azar? É, mano, porque é muito complicado esse negócio de passiva. Eu, particularmente, cara, não tenho sorte. Eu acredito também, galera, que a gente nem vai conseguir pegar aqui, tá? Alguma dessas passivas. Eu acho que a gente tem que tirar pelo menos aí umas 10 mil vezes, mano. Sério, é umas 10 mil vezes mesmo para garantir, ó. Como vocês podem ver, eu acho que eu já peguei todas as passivas até... Só está faltando a letal, né? E está faltando aquelas outras lá, antagonista, mistério, né? Então vamos ver aí se a gente vai estar conseguindo. Mano, tem 700, 700 girosão aí, muito bravo. E, cara, eu espero muito que a gente consiga estar melhorando. Essa eu acho que seria algo bem importante de você estar fazendo, tá, galera? Você precisa estar girando as passivas, mano. Gira elas aí, principalmente que você já vai poder depois estar colocando. Exemplo, quando você for girar, né? Ah, vou girar para pegar personagem. Você pode vir e colocar passiva de sorte, aumenta a tua sorte, né? E se você montar um time de sorte, melhor ainda para você, meu mano, beleza? Então isso é muito legal, esse sistema de cofre que eles colocaram nas últimas atualizações, tá? Realmente facilita aí a nossa vida. Cara, se eu vou te convidar, galera, para tu se inscrever no canal, rapidão aí. Existe aí, mano, 80% da galera que não, né, que assiste meus vídeos e não é inscrito. Mano, isso é muito alto, essa porcentagem. Então ajuda o canal do Ticena. Meu sonho é ter 100 mil inscritos, cara, ou viver, na verdade, aqui do YouTube, tá? Então a tua inscrição, ela é muito importante. Ela, sim, o cara, vai fazer muita falta. E se você quiser apoiar mais aí no canal, compra roupinha, é 5 Roblox aí. Você pode estar ajudando e patrocinando a gente, beleza? Então vamos que vamos, rapaziada. Vamos girar aí, ver se a gente consegue pegar algo de interessante, hein? Beleza, galera? Mano, giramos tudo e nada, né, mano? Como sempre. Aí, galera, como vocês podem ver, pegamos até essa letal, mano, tá? E essa destrói aqui, tá? Deixa eu ver se a letal não é melhor, não. Claro que não, né, mano? Ó, deixa eu ver aqui, ó. Tá 244 DC. É, realmente a outra, ela já nos ajuda bem mais. Aí, ao dobro. Tu é doido. Acho que a letal, galera, ela vai ajudar mais você matar os NPCs e tudo mais, tá certo? Ok, galera, não conseguimos. Não foi dessa vez que a gente conseguiu aqui girar passivas, tá? Então vamos lá, galera. Vamos agora para os elementos, né? Vamos lá nos elementos primeiro, tá? Então vamos lá agora nos elementos. Até porque, galera, a gente precisa estar mudando também o nosso elemento, tá? A gente tem um elemento até que interessante, galera, que é o vento. Ele é 2% de chance. Mas tem também o fire e temos esse secreto aqui. Então seria bem interessante a gente estar tentando também girar aí, tá? Então a gente vai marcar só eles, galera. E vamos lá, mano. Vamos ver se a gente vai ter alguma sorte. Cara, vocês já conseguiram pegar, galera, essa passiva que é a secreta desse aqui, galera, dos elementos? Porque eu queria saber muito o quanto de energia ela vai me dar, mano, tá? Seria bem interessante. Aqui o meu objetivo, na verdade, não é nem a secreta em si, galera. O meu objetivo realmente é a fire, tá? Até porque, galera, a fire já vai estar me dando uma ajuda gigante dentro do jogo, né? A gente vai mudar um pouco mais. Então vai aumentar já a quantidade de energia que eu vou ganhar. Então sim, a gente já precisa, né? Por mim tá tranquilo a gente pegar a fire. Claro, se vir a outra pra gente é muito bom, né, mano? Muito bom mesmo. Mas, aparentemente, a gente não tá com muita sorte. Não vou mentir pra vocês, mano. A gente está bem azarado, pra falar a verdade. Cara, eu vejo o comentário, né? Eu vejo também nos vídeos da galera. O cara pega com dois, três, quatro giros, mano. Até com um giro pega uma secreta. E o tio Senna aqui, mano, gira, 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 mais gira, mais gira, mais gira. E, cara, a gente não consegue nada. É muito triste. Na moral, rapaziada. Na moral mesmo, mano. É muito triste isso. Mas, tudo bem, cara. A gente vai continuar aqui girando. Ver se a gente pega pelo menos esse firezinho aí, que é o fogo, né, mano? Vamos ver se a gente vai ter sorte ou não. Comenta aí embaixo. Será que tu vai acertar se a gente vai pegar ou não? Cara, não sei, hein? Comenta aí. Eu quero saber muito o comentário de vocês. Vamos lotar, galera. Vamos flodar aí de comentários. Senão não sei o que escrever, mano. Fala alguma coisa do teu dia. Fala tudo bem. Oi, salve, qualquer coisa. Vai comentando, porque vai estar ajudando a gente aí. Beleza? Então, vamos lá, galera. Vamos gastar todos esses 400 aí, elementos. E a gente já volta também aí pra dar continuidade aqui à nossa, né, a melhoria, digamos assim. Pra poder ficar mais forte aqui no jogo e esperar a atualização, tá? Rapaziada, tio Senna realmente, mano, não tá aqui pra sorte, mano. Sério. Olha isso, cara. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tio Senna tá totalmente azarado, mano. Mas tá, galera. É assim mesmo, né, mano? É assim mesmo, tá? Então vamos ver se agora a gente tem alguma sorte em relação às raças de Dragon Ball, tá? Aqui no mundo de Dragon Ball, você sabe, vocês têm aqui as raças. Que são aqui o nome Corridas no português. Aqui, galera, como vocês podem ver, eu tô com a Majin, mas a gente tem Sayajin e temos também a Anjo, tá? Então vamos lá, mano. A gente tá com Majin e vamos girar em busca aí. Essa já vai ser um pouco mais demorada. A gente tem aí quase 2 mil giros. Eu acredito, galera, que dessa vez a gente vai conseguir pegar alguma coisa interessante, pra falar a verdade, tá? Eu acho que pelo menos a Sayajin deve tá saindo aí pra gente. Também, galera, eu queria que vocês comentassem, mano, o que vocês acham de Dragon Ball. Galera, vocês gostam do anime de Dragon Ball ou vocês gostam de qualquer outro jogo aqui no Roblox de Dragon Ball, mano? Eu queria muito saber, porque se tiver algum jogo de Dragon Ball interessante novo, mano, no momento, a gente pode até gravar pra vocês. Então, se você gosta, provavelmente você já deve saber a respeito aí, né, dos Dragon Ball, o jogo de Dragon Ball. Comenta aí embaixo algum nome, alguma coisa, que eu quero muito saber qual vai ser aí, né, o próximo jogo, será, mano, de Dragon Ball. Realmente faz um tempo que eu não jogo nenhum jogo focado apenas em Dragon Ball. Mas vamos lá, galera. Vamos continuar aqui dando aquele giro, aquele giro maravilhoso. Cara, o vídeo não vai ficar tão grande, até porque eu vou cortar algumas partes, galera, que são muitos giros. Demora demais a gente tá girando, tá em busca aqui de pegar esses itens aqui. Mas, cara, eu ia fazer um vídeo específico, galera, separado, girando e tudo mais. Mas eu acho que não é tão legal. Eu acho melhor a gente fazer isso, porque a gente tá fazendo um vídeo preparando para a atualização. Então, cara, nada melhor do que a gente realmente tá girando os itens, tá girando atrás das melhores raças, melhores, né, passivas. Eu acho que isso vai ser muito, muito legal. Não sei se a gente vai sair aqui com alguma secreta. Provavelmente não, tá, galera? Provavelmente não. Eu sei que eu tinha que ter... Não, vai dar certo, vai dar certo. Mas, cara, vocês estão vendo o meu nível. Até agora eu não consegui passiva nenhuma e também não consegui raça nenhuma. Ou raça não. Qual o nome do elemento? Elemento nenhum. E agora nós estamos na raça, né, mano? Aqui na corrida aqui de Dragon Ball. Vamos lá, mano. Já giramos aí 200 giros. Nada ainda, tá? Nada ainda, mano. Ainda bem que esses giros, eles não são tão demorados. Então, isso é bem legal que eles fizeram no jogo, tá, galera? Pra girar bem rápido. Agora, eu não sei se tem algum Game Pass relacionado a isso. Porque vocês sabem que aqui a gente tá jogando realmente totalmente, né? No caso, o Pain to Win. A gente tem todas as Game Pass. A gente gasta Robux aqui mesmo. Mas aquela série do Anime Push, galera, eu não tô usando. É totalmente fit to play. Então, se você quiser ir lá depois desse vídeo, assistir ela, tá, mano? Vai estar bem legal, tá? E no cardzinho aí em cima, você pode clicar, maratonar. E vai lá, mano, com o Tio Senna. Que o Tio Senna tá te esperando. Porque o vídeo tá muito bom, beleza? Então, vamos lá, galera. Vamos gastar esses 1.500 aí rapidão, mano. Olha isso, galera. Mano, voltei aqui rapidão. Pegamos a Saijin, né, mano? E, cara, legal, mano. Legal, mas vou tentar pegar. Aí, galera, que eu tenho 1.000, né? Vamos tentar pegar essa aqui que é a secreta, né, mano? Então, vamos tentar pegar a secreta. Até porque, galera, ficou aqui salvo. Posso mudar aqui na hora que eu quiser, tá ligado? Então, é bem de boas. Graças a Deus, já pegamos pelo menos um pouco melhor, né? Melhoramos a nossa situação. Mas, vamos lá, mano. Vamos tá continuando aqui girando rapidão. Beleza, galera. Já estamos aqui terminando de girar todos aqueles, né, itens que a gente tinha. É. Infelizmente, galera, a gente não conseguiu aí pegar a Anjo, né, mano? Seria a passiva que eu estava no momento atrás. Mas, pelo menos, a gente saiu com a Saijin, né? Pelo menos deu uma pequena melhorada, querendo ou não, tá, rapaziada? Querendo ou não, deu uma melhoradinha pra gente, tá? Então, a Saijin, galera, tá me dando duas vezes a energia. Isso faz com que a gente chegue aí nos 555, 57, né, a DC, beleza? Muito, muito bom, mano. Que coisa maravilhosa. Cara, deixa eu ver se eu tenho algum fragmento pra evoluir, galera. Meu acessório aqui, mano, né? Opa, não é aqui não, cara. Ué, onde é o meu fragmento, cara? Nem lembro agora. Aqui, galera, tava no mapa errado, mano. Meu armuleto, ó. Então, vamos lá, vamos ver se a gente tem sorte. Deu bust, deu bust, deu bust, deu... Ah, mano, não deu bust. Tá, beleza, tá diminuindo 30%, né, velho? E deu bust também. Olha, 4 vezes. Galera, 6, mano, aumentou 100 DC, hein, galera? 100 DC, mano. Meu Deus. E é porque, galera, eu nem girei a noite toda pra ver se eu consigo montar ainda o time de Saitama. Isso vai ser depois da atualização, tá? Que eu vou fazer isso porque eu tô gravando o Anime Push, Que é um jogo que tá demorando um pouco mais do que o Anime Souls pra gravar. Porque aqui no Anime Souls a gente tem todas as Game Pass, então facilita um pouco a nossa vida. Lá não, lá tá hardcore, mano. Lá tá hardcore. E aqui, galera, eu posso fazer um pouco mais de, ó, de acessórios, de levels no meu acessório, tá bom? Então, vamos fazer aqui mais alguns níveis, beleza? Fiz aqui... Ok, galera, dá pra mais um. 82 o nosso nível. Com isso, a gente tá com 712 DC. Mano, 712. A gente tava, galera, com 300, se não me engano. Não, é, 300 ou 400 que a gente começou. Agora a gente tá com 700. A gente dobrou aí o tanto de power que a gente tá ganhando aqui, mano. Que coisa maravilhosa. Agora, mano, só faltava pegar um personagem desse daqui, né, mano? Só faltava a gente pegar um personagem novo. Mas não vem, né, mano? Não vem, não, cara. Esse personagem aqui... Ei, Jesus, já pegamos a montaria e o acessório, mas o personagem em si ainda não veio, né? O personagem, se eu não me engano, é o mais difícil de pegar, galera, tá? É o mais difícil de pegar. Os acessórios, né, o segundo mais difícil. Depois vem aí a montaria, né? Mas aqui, ele é muito difícil, o personagem, tá, galera? Queria ele só pra ter coleção mesmo, mano, tá? Ele é bom, mas... Não sei, mano, acho que nem entraria no meu time atualmente, tá? Provavelmente os meus que eu tô agora ainda são um pouco mais superior, tá? Beleza, galera. Conseguimos aqui, mano. Dá aquele up maravilhoso. Tentamos pegar aí, né, galera, passivas. Tentamos pegar aí raça. Tentamos pegar também aí, galera, né? Melhorar os acessórios. Tentamos pegar aí, mano, muita coisa nesse vídeo. Sério, foi muita coisa. Fizemos um belo de um update. E agora nós estamos preparados Pra poder tá tentando aí, né, Aguardando a próxima atualização, Que é a minha atualização. Não sei se eu acho que não chega mundo novo, Que normalmente o mundo só chega na atualização final de semana. Mas pode ser que chegue algum sistema novo, Pode ser que chegue, né, algum avatar novo. Então a gente vai tá trazendo tudo isso aqui pra vocês. Então acompanha aí, galera. Se inscreve no canal, deixa o teu like. Fica de olho no nosso canal Que todo dia tem vídeo novo. Então vai lá acompanhar Porque tá muito bom. A gente tá dando o nosso melhor Pra trazer um conteúdo original, Sensacional, divertido Pra todos vocês. Fiquem com Deus. Beijo no coração. Gente, eu te vejo aí No próximo vídeo. Valeu, rapaziada. Fui!